Você tá ouvindo o canal, manda um tempo e deixa tudo Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, terra de reis e rainhas Tem a viola na Bahia, tá timindo, tá gemendo O axé da cantoria, meu povo tava querendo A chapa da diamantina, pelourinho e cruzeiro Viva o rio Paraguaçu, São Félix, Padroeiro Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, de Nazaré das Farinhas Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, de Nazaré das Farinhas O chão da velha Bahia, que Deus vem lá persuar Enquanto estiver com vida feliz, seu rei de cantar A creche do chão baiano, sertão da luz de candeia A beleza das baianas e as praias de branca areia Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, de Nazaré das Farinhas Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, terra de reis e rainhas Bahia do acarajé, capoeira e rinha de galo Nosso senhor do bom fim, do jogo também eu falo Itapuã de Vinícius, Betânia, Gil e Caetano Do meu bom Jesus da Lapa, também do povo cigano Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, de Nazaré das Farinhas Oi Bahia, terra de reis e rainhas Oi Bahia, de Nazaré das Farinhas O que? Legenda Adriana Zanotto